Seu fornecedor te manda lá a quantidade de caixas que vai vir na sua carga e de repente na hora de embarcar ele muda aquelas caixas. Será que tem problema? Esse é o tema que eu vou abordar aqui com vocês. Se você não me conhece, eu sou o Klaus, conhecido como Mr. China e trabalho com importações desde 2001. Se você precisa de qualquer auxílio para importar, nossa empresa auxilia você exatamente a fazer a importação da China ou de qualquer outro país para o Brasil. Se você precisa de qualquer auxílio, olha aqui na BIM nossos canais de comunicação e estamos à disposição para fazer isso aí. Além disso, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha e também se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente inclusive a produzir mais conteúdos para você. Se você trabalha com importação ou está pensando em fazer, um dos detalhes ou questões mais importantes que existem é na hora de você conferir aquela cubagem, aquele número de caixas, o número de peças que você está efetivamente comprando. E o exemplo que eu vou dar para vocês aqui aconteceu essa semana aqui, exatamente na hora que estávamos realizando o embarque aqui de um container de um determinado produto. E o que aconteceu foi o seguinte. O fornecedor, na hora que você está fazendo aí uma importação, por exemplo, você pode estar fazendo inclusive uma importação simplificada, aquela que você mesmo procura lá no Alibaba e você mesmo já combina o frete no FedEx ou no DHL e o FedEx ou DHL já fazem tudo para você lá. Você recebe anteriormente a esse embarque, aquela cubagem de número de peças e aquele número de caixas que vão vir dentro do container, beleza? E aí na hora que a gente estava carregando lá, só para citar um exemplo para você, nós deparamos com o seguinte. O fornecedor, ele falou o seguinte, olha, estão indo mais pacotes, porque no caso não era caixa, era um pacote porque era um produto grande. Então era como se fossem fardos, vamos dizer assim, do determinado produto. E na hora que ele foi armazenar isso tudo dentro do container, colocou a primeira camada, tudo beleza, e na hora que ele foi botar a segunda, ele verificou que altura, tá? Que não iria caber para colocar aquele fardo na altura, porque batia no teto. E aí o que ele fez, né? Ele falou, ah, não vai mudar o número de quilos total, então eu vou simplesmente o seguinte, eu vou dividir aqui dois fardos, vão virar seis fardos, né? E vou tacar ficha, né? Vou mandar ver. E aí a gente estava conferindo a mercadoria lá, e aí simplesmente a gente falou, olha, se você está mudando isso, é necessário que seja feita a alteração no Packing List também, desse produto que você está vendendo para o cliente. Por quê? Porque no Brasil, qualquer informação que não esteja batendo aí com aquela informação que foi fornecida na apresentação dos documentos para fazer aquela declaração de importação, está sujeito aí a você, inclusive, receber multa, sua carga fica trancada, você ter aí uma enorme dor de cabeça, pagar mais dinheiro por isso, então é muito complicado de você fazer exatamente o que você acha que o fornecedor, por livre prazer dele, ele faça. Então, o que foi feito na verdade? Eram 24 pacotes desse tipo de produto, viraram 28, tá? E nós fizemos aí a atualização do Packing List. O valor continua igual, o número de peças continua igual, a cubagem total continua igual, mas o número de pacotes, ele foi alterado, ou as dimensões de praticamente aí, seis pacotes foram alteradas, pois tinha 24 eram todos iguais, virou 28 e quatro deles estavam diferentes aí do que aquele original. Eram pacotes menores, com menores quantidades. E aí o fornecedor achou que... Por quê? Por que ele faz isso? Não é porque ele quer te atrapalhar, porque ele quer te... Tem qualquer estímulo de fazer isso. É porque tem muitos locais que não ligam realmente de ter isso. Se o número total não mudou, se o peso total não mudou, beleza. Só que o Brasil importa com isso sim, tá? E aí tem que ser feita essa alteração dos documentos, senão você pode sim ter muito problema aí pra frente. E aí, na hora que você refaz esses documentos, não tem problema. Isso é uma questão normal de acontecer, tá? Não é porque o fornecedor, ele poderia sim já saber que a altura não iria dar. Mas não sei porquê, não se tocou por isso, da altura que o pacote teria, o pacote total, porque a gente tem a cubagem de cada fardo, pra nós tá tudo certo. Mas na hora que ele foi empilhar aquilo dentro do container, deu esse problema. Então, você pode sim evitar muitas questões relativas a isso, e sempre confirme com o fornecedor como isso veio embalado, como foi feito aí, se teve alguma alteração daquele padrão inicial que você tinha recebido antes. Isso é muito importante pra você evitar esses problemas. E quando a gente cita isso, tá? É porque existem algumas situações que o cliente, ele acaba fazendo, tentando aí fazer situações diretas. E na importação, você tem vários agentes que participam dessa importação. É o agente de carga que vai precisar aí dessa cubagem sua, é o fornecedor que é o que tá fabricando, é aí o transporte, né, que você vai ter aí, inclusive, na hora que chegar no Brasil pra levar até a sua empresa, é o porto que você tem aí também, é o despachante aduaneiro que tem que receber toda a documentação certa aí de como que ela tá vindo pra você. Então, são vários agentes que vão te auxiliar dentro nessa importação aí. Inclusive, aqui na China, a gente cuida da parte aí de embarque. Então, se a gente não tivesse olhado isso, provavelmente esse cliente ia ficar aí, vamos dizer, refém disso. Pode ser que não dá problema? Pode ser sim. Pode ser que na hora lá, canal verde, não tem problema. Mas se o fiscal abrir e conferir que tem número de pacotes diferentes, até você explicar que é o mesmo produto, não mudou a cubagem total e tudo mais, você vai perder, sim, dinheiro, vai perder tempo. E isso é o que menos as pessoas estão precisando de perder, não é mesmo? Se você entendeu, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe aqui a sua dúvida aqui pra mim, se você tem a respeito disso, tá? Eu vou ter aí o prazer de lhes responder. Também faz aí o like no canal e não deixe de se inscrever aí também. Tamo junto e até a próxima.